bom nesse vídeo aqui eu vou abrir um outro projeto que já pronto nesse vídeo eu vou mostrar como colocar as tarefas as fases na linha na linha do tempo na linha adicionar tarefas com as datas da linha do tempo vou adicionar as datas na linha do tempo então o que eu vou fazer eu posso pegar um por um então um vou colocar essa fase aqui ó vou vir aqui nessa fase botão direito do mouse adicionar a linha do tempo ela aqui ó tá vendo essa fase fase 2 botão direito adicionar linha do tempo fase 3 botão direito direito adicionar linha do tempo aí se eu quiser alterar a linha do tempo cancela aqui ó linha do tempo tá vendo linha do tempo detalhada vem aqui na cor o modelo seleciona aqui ó a cor identificar mostra que você colocar essas duas que eu posso também ó de duas de uma vez ó adicionar linha do tempo as duas tarefas aqui também ó tarefa 2 seleciona 1 segura o ponto com o controle ó tá fora seleciona aqui a linha 5 e a linha 7 segurando o ponto no teclado vem aqui botão direito adicionar linha do tempo tá vendo se eu quiser rua eu quiser celular o segundo ponto vou selecionando mudar for a cor o quarto desejar eu coloco ó ó ó ó ó ó ó ó op theoretical aqui somean da linha do tempo emadas project Tchau, tchau.